E aí bichinhos, bichinhos, aqui quem fala é o DanceGamer, eu tô aqui com o meu amigo Ô, fala galera, firmeza Leandro Sabinária E hoje aqui eu tô com um vídeo, vou trazer o desafio da garrafa com o meu parceiro Arthur A garrafa tá aqui, já planejamos tudo, aqui tá a garrafa E antes de começar o jogo, eu queria mandar um salve pro Vitor Pro Vitor, nosso amigão da escola O Vitor, o nosso amigão da escola E também pro menino prodígio, que ele pediu agora Eu queria mandar um salve, mas com o pedido eu vou mandar Um salve pro Vitor Ah galera, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não tá perdendo nem o vídeo que posta aqui no canal E daí vamos começar? Você começa, você começa e eu gravo E daí depois tu grava e vai Então a gente vai fazer parte dos desafios da garrafa Eu vou tentar assim, né? É Não, tem que ser pra baixo, cara Duas, é, duas chances Erro É minha vez, deu duas chances Tá aí, grava aí Então, assim acho que Agora vai eu filmo aqui Quase! Duas chances Isso tem que fazer Galera, não se esqueçam de ver Vai sair outro vídeo Depois de acabar esse Às Cinco e meia Vai sair outro vídeo Nosso Quanto é? Cinco e meia Não dá Que eu ainda tenho que baixar o editor E daí Não sei nem se vai dar Pra editar esse vídeo Então O vídeo eu acho que vai ser esse Não vai ter outra parte Outra parte a gente grava outro dia Pode ser? Outra parte Mas vai ter outro vídeo Se eu ver outra coisa Mais 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 legal Esse aí foi só o início aqui Com Com o Alfredo O nome da escola A escola Eita, não filmei Não filmei Consegui Consegui, meu nome Mais uma chance Porque tu não conseguiu Não é, grava Erra Ali tá o canto de sorte Aqui tem coragem Um, dois, três Quase Vai de novo Vai de novo Galera Eu esqueci de mostrar pra vocês O meu irmão Nós estamos aqui na casa Do Pedro Sai da frente Um, dois, três Esse menino aí Eu não conheço muito Mas Sobe ela pra cima Não, não fazia o que ele Tava na frente Sobe ela pra cima Do Pedro E aí Quase Tu tá com sorte Isso aí tem que Isso aí tem um ângulo Que a gente pega Galera Galera, a gente já volta aí com vocês Daqui a pouco Com outro desafio Voltemos aqui em outro lugar E aí galera Na parte de cima da minha casa Vou continuar aqui com o desafio Tá um pouco bagunçado aqui né Um, dois, dois Galera Eu sei que eu vou ficar pausando muito o vídeo Mas quando que a gente arrumar essa sala Daí eu volto Beleza Vamos Vou lá ajudar ele Voltei moço Vai lá, vai lá Eu disse que eu pego com minha paciência Vamos lá Vem, eu vou fazer uma coisa difícil Errou Quase Ô, pega aí cara Pega aí, pega aí Ô, tira o dedo da cama Não da nossa não Tá Uma assim Voa Se for Se for Não tivesse parado Agora uma assim Passa Tchau 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 Ae Tem coragem Tem que fazer Vai nem se caga Tchau Tchau Tá bom Então agora sim É Quase matou Tchau Ah, já foi as trens Já foi as trens Já Já foi Já foi Tá, quando chegar Ok Quanto de minuto de vídeo Vai Um Dois, três Quase Mais uma chance Tá filmando aqui bem? Sim Quase Já chega Depois eu também quero fazer assim Ai também Quero mandar um salve Um salve pro Ronaldinho DH Um salve pra Mary Silva Um salve, qual que é o nome do teu canal? Crazy Gamer Não, Danis Gamer Danis Gamer, salve Véi, o meu canal é com Amigo meu Galera, o meu Canal junto com o meu outro amigo Ele teve que mudar o nome De youtuber dele porque imitaram Olharam no canal dele e imitaram A gente não tá muito gravando Muitos vídeos Por enquanto O nome do canal dele é Mike Gamers Daí tem eu O Bernardinho lá, né? O baço Eu já gravei um vídeo com ele Só que ele não ficou charlado Ah, galera Um salve pro meu irmão aí Tá, vai lá Dá like Dá, filma aí Tá, vai lá Vai lá Um Dois Três Três E quatro Empate Nossa Vem, 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 vem Uaaaaaah Dois Dois Agora Se você gostou Curte Deixa um like Se inscreve no canal Comenta o que você quer Que a gente O que você quer Que a gente pode estar fazendo A gente vai agora Não tá falando Gostei Fui Fui